A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. 87% dos agressores é ou foi seu namorado. A cada duas horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Apenas 2% dos agressores de mulheres são condenados neste país. Só quem diz a verdade pode trazer a esperança. PSOL. Partido Socialismo e Liberdade. PSOL. Partido Socialismo e Liberdade.